Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappi, teu guia no Tarkov, e hoje vamos fazer a rota do dinheiro. O mapa que eu escolhi para te mostrar onde é que has de fazer dinheiro hoje é o Streets. Vou dividir isto em duas partes, parte 1 para um sítio, que já vens carregadinho se fores fazer o luto sozinho, e depois a parte 2 para o outro sítio, ou seja, podes fazer estes dois numa vez só, ou então, se nasces mais perto de um ou no outro, optas por um, ok? Então pronto, bora lá para o Streets e vamos fazer o dinheiro. Escolhe uma mochila grandita porque vais trazer muita coisa. Então vá, bora lá. Para arrancar com este tour, vou-te recomendar já a trazer uma mochila grande. Este trajeto que vamos fazer dá para lutar para duas pessoas com mochilas mais ou menos, mas tu vais ver por ti. Traz o que quiseres, vê o vídeo e tiras as tuas próprias conclusões. Agora, chaves, nós vamos precisar de chaves. Vou deixar aqui no lado esquerdo, do lado esquerdo não, do lado direito, aqui neste espaço, as chaves que nós vamos utilizar neste trajeto. Eu vou dividir este vídeo em dois, que são duas partes de loot diferentes. Este mapa é muito grande e tu, em dois trajetos diferentes, tipo, spawnas numa ponta, fazes um trajeto, spawnas na outra, fazes outro trajeto, ok? Os dois, acho que já é demais e também se calhar chega a estar porque já lá devem estar outras pessoas. Para fazer loot, aconselho-te a vires à noite, ok? Eu estou de dia, que é mais fácil para tu veres tudo. Bem, as chaves que vamos utilizar estão aqui e depois à beira de cada porta que eu tiver a abrir, eu vou lá deixar as chaves também. Traz sempre um bocado de dinheiro, pode ser preciso para as três no carro, ok? Então pronto. Estamos aqui na Lexus, na Streets. Vamos começar aqui deste lado, exatamente na Lexus. Imaginando que tu começas ali naquela zona, vamos para lá, mais ou menos naquela zona. Imaginando que tu começas aqui nesta zona, aqui para o fundo, para o pé do carro, para o pé do cinema. Vês aqui em direção a Lexus, ok? Entras nesta casinha aqui e começas o teu luto aqui. Um sítio muito importante que tens de vir é aqui, a este sítio. Aqui tem spawn de Ledex. Ou seja, podes spawnar aqui Ledex, é sempre bom, viste cá dar uma olhada e nunca perdes nada. Saindo daqui, tens sempre aqui uma caixita e ali outra dentro do carro, ok? Vês aqui, passas pela garagem. Vês cá a garagem que é muito importante, costuma ter seringas dropadas. Tem aqui caixas, costuma ter coisas interessantes. Olha sempre à beira aqui no chão, costuma ter seringas aqui deitadas no chão. E aqui também, ó. Pronto, coisas médicas, vá. Depois dás uma voltinha aqui nisto tudo, olhas as parteleiras todas, costuma ter coisas. E... e sais daqui. Também tens chance de dropar a Ledex aqui, nesta sala, ok? Daqui, sais daqui e vamos direto ao edifício da Xecaneia. Ou antes disso, se quiseres passar aqui, aqui tem sempre loot médico, tanto em cima, como o lado da caixa, em baixo. Tanto aqui, como aqui, costuma ter loot médico. Tens aqui mais uma caixa, um saquito, podes também ver. Este aqui é o edifício da Xecaneia. É onde vamos focar o nosso loot. Quando entras cá dentro, tem sempre cuidado. Como é um sítio com muito loot, olha para todos os lados, checa os cantos todos. Aqui não te vou estar a ensinar a fazer isso. Vou-te só dizer onde é que tem o loot. Como deste lado tem aqui loot, tem sempre coisitas dropadas. E até costumam ter um valor jeitoso. Aqui neste banco, na parte de trás do banco, aqui neste armário. Chegas aqui, costuma ter aqui no chão, pode até calhar ter Bitcoin, portanto olha com atenção, que às vezes ela está enterrada aí dentro da terra e tu não a vês bem. Eu se calhar vou é optar por deitar algumas coisas fora, o que vejo que é loot piorzito. Aqui abaixo também podes ver, costuma ter aqui, estamos no chão também. Quando passas aqui, olha sempre para aqui. Oi, tem aqui algum item que eu não consigo apanhar. Pronto, também não é grave. Aqui costuma ter itens de mecânico. Tudo o que podes construir no hideout. Pronto. Olhas aqui, nesta porta, em cima disto. Aqui dentro costumam ter aqui coisas escondidas. Tu vês mal, só vês aquela pontinha que estávamos a ver ali. Mas por norma dá para apanhar. Aqui em cima destas coisas e nesta parteleira. E também tens aqui um casaquito. Sais daqui, aqui costuma ter balas. Aqui em cima disto tudo, ok? E tens aqui mais uma caixa. Aqui pode ter chance de dropar a gráfica. Aqui em cima. Aqui em cima calha itens rares. Aqui também e aqui no chão. Tens também aqui o corpo morto. Passas aqui e olha aqui sempre em cima desta pilha de livros. Pode ter alguma coisa. Aqui em cima da secretária. E tens aqui um PC. Em cima deste sofá e em cima da cama também costumas ter bons itens. E de vez em quando aqui no chão. Em cima desta secretária dropam relógios, gatos, itens raros como do lado de lá. E aqui na cozinha. É dás uma voltinha à cozinha toda. Costuma ter sempre itens bons. E não é só comida. Costuma ter muita coisa. Olha bem em cima de tudo. Sobe aqui acima porque aqui pode ter itens bons. Aqui também dropa tetris. E aqui também é capaz de dropar tetris. Saindo desta divisão. Corres em frente. Tens logo aqui. Balas aqui em cima. E itens aqui em cima também. Também tens itens aqui de lado. E aqui dentro disto. Neste caso uma maionese e balas. Aqui na casa de banho. Costuma ter itens no chão. Dropados. Seringas. E outras coisas médicas. Chão. E em cima das... Em cima das... Dos bancos. De um lado e do outro. Pronto. Demorei um bocadinho. Peço desculpa. Aqui. E aqui também costumam dropar ferramentas. Também são caras. Saindo daqui. Vens aqui a este lado. Que costuma dropar gráfica. Ok? Olhas em todos os sítios. Aqui no chão também costuma estar dropado itens. Aqui atrás. Olhas aqui à volta. Chegando aqui. Eu chamo-lhe o sítio da seringa. Porque aqui costuma... Ora lá está. Costuma ter sempre uma seringa cá dentro. E no chão também costuma ter loot solto. Ok? Olhas sempre para os parapeitos da janela. E aqui para a beira do chão. Entre cada andar. Sobes as escadas. Olhas sempre. Chão. E peitoril da janela. Depois entras. Vens aqui este lado. Costuma ter itens no chão. Ok? E em cima deste banco também costuma ter sempre. Depois vamos abrir as cancelas todas. E ver os sítios todos. Dropa aqui em cima. Dropa aqui em cima. E dropa aqui dentro. Ok? Se já está sejam bonzito. Vê também em cima da roupa. E em cima deste penico. E vamos lá às outras. Vês aqui dentro. Ok? E vês aqui atrás. Desta cama. Às vezes também tem aqui no chão. E dentro do balde. Entras aqui dentro. Pode ter aqui dentro. Ou então atrás desta cama. Estamos com muito azar agora. Mas isto costuma ter alguns drops. E por norma são seringas. Vamos à última. Vês aqui dentro. Depois vás olhando assim à volta. Em cima desta mesa costuma ter sempre dois drops. É um deste lado aqui. E outro deste lado. Tens aqui dois corpos mortos para ver. Aqui dentro costuma dropar relógios. Caveiras. Aqueles relógios pequenininhos de pulso. Ok? E vês em cima da cama costuma ter balas. Antes de seres também podes olhar para aqui. Que às vezes também tem aqui ítems. Agora indo daqui para baixo. Aqui. Costuma ter sempre. Sempre? Não. Costuma ter corrente de ouro. Ok? Olhas para cima do sofá. Costuma ter comidas e balas. Aqui tem sempre um itemzinho. Aqui também. Por norma comidas. Aqui no sofá e no chão também costumas ter. E aqui é só. Indo aqui para este lado. Ao pé da guitarra tem sempre loot. Como armas. Aqui no chão também. E em cima deste banco. Olhas também deste lado. Também pode ter. Aqui costumas ter coisas eletrónicas. Tanto aqui como aqui. Ok? Aqui costumas ter sempre bebidas. Tem spawn de moonshine. Portanto este spawn é bom. Em cima do sofá tem sempre ítems. E aqui. Onde está a apontar. Por aqui. Pronto. Aqui e aqui dentro. Às vezes não se vê. Porque está dentro dos cereais e do prato. Pronto. Passas aqui para este lado. E podes vir aqui à xecaneia. Pá. Se tens as chaves e tens medo de perder dinheiro. Porque é uma chave escarita. Sobes aqui acima. E tentas espreitar. Ok? Eu agora vou lá dentro. E vou dizer onde é que tem o loot. Portanto. Tudo aqui consegues mais ou menos espreitar. Qualquer coisita do que aqui esteja. Bora lá. Ok. Entrando aqui dentro. Vens acima desta cadeira. Desta cadeira. E vens aqui ao chão. Costuma ter. Ok? Em cima disto também tem. Vim deste lado. Costuma ter aqui atrás. Aqui atrás do sofá. Em cima do sofá. Aqui no chão tem às vezes. Pode ter leão e por aí fora. Também pode ter gráficos aqui dentro. Em cima do sofá todo. Também tem ítems. Olha. O que eu digo. Às vezes não se vêem bem os ítems. Estás a ver esta veritas? Vê-se muito a mal. Aqui em cima também costuma ter ítems. E pode ter chance de gráfica aqui em cima desta parte. Em baixo também pode ter qualquer coisa. Ok? Saímos daqui. Tens duas opções. Descer por aquele lado. Que é arrombares a porta. Vou-te já mostrar. Arrombas aqui a porta. Mas depois se estives em fight. Se quiseres fugir. É um sítio mais fácil que os gajos têm. Escusão de subir lá acima para te vir matar. Portanto. Eu aconselho-te a comprar aquelas chaves ali. Andares com uma doczinha. E compras as chaves. E acho que é melhor. Sais daqui. Cás cá para baixo. Ok? E vamos sair do edifício. Ao saís do edifício. Sais aqui para a esquerda. E vens aqui dentro desta mala. Que ela costuma ser. Ter sempre um bom loot. Pronto. Ahn. Cá está. Acabamos. Acabamos. Isto aqui. Vai para ali. Acabamos o nosso tour. Só neste meio. Neste meio mapa. Com. As seringas todas que estão found in raid. Esta mochilona toda. E isto cheio. Ok? Pronto. Aqui. Se encontrares um player. És capaz de ainda trazer mais coisitas. Estás a ver? Ahn. Pá. Esta foi a parte 1. Agora. Vamos para a parte 2. Vai estar um vídeo aí a seguir. Se tiveres interesse. Eu vou deixar aí em cima. Para passares lá. Ok? Esta aqui foi a parte 1. Espero que tenhas gostado. E espero que tenha ajudado. De alguma maneira. Se ficaste com alguma dúvida. Não te esqueças de deixar aí nos comentários. E se gostaste mesmo a sério. Deixa o like. Podes partilhar também. Com alguém. Que aches que vai gostar do vídeo. E é isso. Vou deixar aí em cima. A parte 2 do vídeo. E na parte 2. Eventualmente. Vou deixar a parte 1. Caso tu sejas apanhado numa ou noutra. Agora não há partezinho. Anda a fazer umas streams. Na Twitch. Se quiseres passar por lá. Dizer um olá. Tira lá as tuas dúvidas. Sente à vontade. Gosto de estar lá com o pessoal. Por isso. Força. Eu respondo. Eu ajuto. Ou falo simplesmente contigo. Ou ficas-me lá a ver só. Também queria um discordzinho da comunidade. Se quiseres entrar. Tem lá muita informação do Tarkov. Muita informação do meu canal. Tem lá muita malta. Se tu quiseres jogar. Às vezes eu também estou lá para jogar com o pessoal. Força. Entra. Estás convidado. Acho que não tenho mais nada a dizer. Espero te ver em breve. No Discord ou no Twitch. Abraços. E não te estragas.